Oi gente, tudo bom com vocês? Desejo que sim de coração, estamos aqui mais uma vez, aqui trabalhando aqui com as nossas criação, né? Agora é cedinho, eu tô começando a tratar, ainda não terminei, só comecei e tratei de alguns, né? Ainda falta terminar de punhar alimentação aqui, colocar água, né? Então eu vim passar aqui pra vocês, gente, contar uma coisa que aconteceu aqui, né? E que eu fiz e foi muito bom, foi muito eficaz, então são informações que eu faço uso, né gente? São coisas que eu uso, que é bom pra mim, aí eu procuro trazer pra vocês, né? Pra que vocês que tem necessidade, que precise, né? Faça também, porque foi ótimo. Então, pessoal, antes disso, tá? Eu quero desejar aí a vocês, sejam muito bem-vindos, tá? E mandar um grande abraço a todos, a todos mesmo, pessoal, a todos vocês que estão aí junto com a gente, tá bom? E assista todo o vídeo, gente, porque vai ser uma informação que eu vou estar passando, vou estar explicando o que que aconteceu, o que que eu estou fazendo, né? Os cuidados que eu estou tendo, pra que não fique nenhuma dúvida, pra quem quer fazer o mesmo processo, pra quem quer usar, é um medicamento caseiro que eu tô usando aqui, vou explicar o que que aconteceu, né? E espero que vocês gostem, tá bom? E assista todo o vídeo, como eu falei, pra que vocês peguem as informações, porque às vezes as pessoas assistem o vídeo um pouco, um pedaço, e às vezes se interessam por aquilo ali, né? Mas acaba que não assiste todo o vídeo, perde informação e depois fica perguntando nos comentários, pra que eu fique fazendo perguntas, né? Pra mim ficar respondendo, né? Na medida do possível, eu procuro sim responder a todos, né? porque a gente temos, né? Que dar essa atenção aí pro nosso pessoal, mas o tempo da gente é muito curto, pessoal, então às vezes demora aí dois, três dias pra estar respondendo, né? A todos, ok? Mas na medida do possível, a gente vai dar, tá dando atenção a todos sim, tá? Então eu vou contar, pessoal. Antes disso, eu quero mandar um abraço aqui pra Ruth Sales, ela é de Vitória Espírito Santo, pra Rita Cássia, de Arinos, Minas Gerais, e pro Coturniques, palavra difícil de falar, ele é do Vale do Tocantins, já no portal da Amazônia, né? Então tá sempre aí junto, né? Assistindo os nossos vídeos também, ok? Então deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu, pessoal. Já teve gente que perguntou pra mim, né? O que que eu uso pra verruga, boba, né? A doença da boba, né? Que são aquelas, aquelas verrugas que dá na criação, nas nossas aves, né? Tanto de pintinho, às vezes quando ataca muito da terninha ave adulta. Gente, fazia muitos anos que isso não acontecia aqui comigo, tá bom? Graças a Deus fazia muitos anos que não dava isso aqui nas minhas aves, mais, né? Então eu falei, ah, eu não uso nada, porque graças a Deus não dá esse problema aqui e também não uso nem a vacina, né? Sinceramente eu não sou acostumada a vacinar contra a boba aviária. Tá que aqui nós temos o costume de chamar de figueira, né? E tem gente que fala que isso daí dá na época da manga, que é provocado pela manga, porque vem um mosquitinho na manga, esse mosquitinho acaba picando ali as aves, mas isso daí não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, tá? Porque eu sempre morei aqui, né? É claro que antes eu morei em outros locais e onde morava não tinha manga, né? Aí os pés de manga que tinha era muito longe, a criação não tinha, as aves não tinham acesso, né? E eu lembro que dava esse problema. A gente sabe que essa doença, ela começa mais ou menos no mês de novembro e ela se estende até fevereiro, março, né? São a época, eu não sei se é a época da chuva, né? Então é a época que ela costuma atacar as aves, né? Mas aqui, como eu já falei, fazia muitos anos que não dava e quando foi esses dias, começou a aparecer em alguns franguinhos, né? Até teve gente que perguntou pra mim alguma dica caseira, né? Aí eu passei a dica caseira pra pessoa que eu lembro que minha avó fazia, né? E depois a pessoa veio me agradecer que disse que foi muito bom. E como, né? Aconteceu aqui comigo, eu usei, né? E tá sendo ótimo, ainda não sarou de tudo, né? Ó pra vocês verem, pegou, acho que três, uns quatro franguinhos, né? Pegou animais alguns, mas bem fraquinhos, já sarou, né? Quando pega assim bem fraquinho, eles praticamente não sentem, né? E dá umas vergonhas bem pequenininhas, então rápido ela seca e cai, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os franguinhos que pegou, gente, pegou em alguns só, mas olha, pegou forte, forte mesmo, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês e falar e nem explicar o que eu tô usando. Vamos lá! Olha como eu falei pra vocês, aqui é cedinho, né? Então eles entram aqui só pra dormir, ó. Vocês podem ver que eu ainda não limpei aqui, tá? Tá tudo sujinho aqui. E olha ali, né? São esses daí, né? Tem um tristinho aqui, mas ele aparentemente não tá com figueira, tá? A gente fala figueira, né gente? Mas não é essa palavra. Então eu vou tá pegando eles ali, né? E vou tá mostrando pra vocês o que que eu usei, o que que eu tô usando e o processo que eu já vou fazer agora pra tá mostrando pra vocês como que eu faço, né? E o resultado. Olha ali, ó. Aqui, gente, como eu falei pra vocês, tá? Que deu essa figueirinha neles, esse daqui, ele já tá praticamente são, ó, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, mas já secou bem, aqui em cima também já secou bem, aqui tem as cicatrizes, gente, ó. Tem até a cicatriz, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, né? Que ele sarou, ele tava aqui, né? Cheio de verruguinhas. Aqui em cima, na crista também, tava cheio de verruguinhas, né? Já tá sarando, já tá caindo, né? Ó, pra vocês verem, o que que eu usei, Marlene? O que que você usou, ó? Eu usei, aí, gente, solta, ó. Eu usei, gente, cinza, tá? Eu vou preparar aqui pra vocês verem, tá? A cinza do fogão a lenha, ó, cinza de fogão a lenha, né? A gente coloca um limão, tá? Se for um limão grande, gente, dependendo da quantidade de criação, não precisa colocar um limão inteiro. Eu posso colocar só meio aqui, se eu vou passar nem dois, três franguinhos só, ou pode colocar inteiro, né? Nessa cinza, né? Se precisar, coloca um pouquinho de água, né? E faz uma pasta e passa. Então, eu tava fazendo isso neles, tá? Então, foi muito bom, gente. E já tão praticamente são. Aí, ele estava amanhecendo com o olho colado, aí eu descolava. Ele tá, é, tem, já tá com o alimento, ó. Ele tá com o papo com o alimento, tá? Ele tá se alimentando. Ali, eu já deixo a alimentação ali dentro da baia, porque eles levantam de manhã. E como eles estão assim, eles ficam mais dentro da baia. Eles quase não saem. Ele tá bem pesadinho, ele não tá leve. Então, ele tá conseguindo se alimentar. Mas por quê? Porque eu passo, é, esse preparo aqui dessa cinza, né? Eu faço a pasta, eu passo. No outro dia, ele amanhece com o olho colado. Eu abro o olho dele e limpo bem limpinho, né? Então, eu tô fazendo isso na parte da tarde, né? Mas no outro dia, ele fica o dia todo com essa cinza, né? Aqui na carinha deles, né? Aqui do lado, tudo, ó. Secou bem, gente. Ela vai caindo. Ela faz secar muito rápido, né? E faz com que essa verruga caia, tá? É bem rápido mesmo, gente. Ela seca muito rápido. Então, é muito bom. Só que deu forte. Deu em alguns só. E deu forte. Forte mesmo, né? Esse daqui, ele tá bem bom. Eu vou colocar ele lá de volta. Eu vou pegar o outro pra vocês verem que tão bem, bem... Que deu mais forte, né? Mas eu tô cuidando também e já melhorou bem também. Mas só que eles... Tem alguns que dá até dentro do bico. Quem passa por essa situação e sabe como que é. Olha aqui, gente. Que dó. Que dó, né? Ó, aqui, ó. Também tava bem feio. Desse outro lado aqui, ó. Tava bem feio. Mas ele já tá caindo, né? As verrugas vão caindo. Tá? Ó, vocês podem ver que tá escurinho porque eu tava passando. Passei a cinza ontem de manhã. Ontem eu passei de manhã, gente. Pode passar qualquer hora que vocês quiserem. Todo dia, de manhã, à tarde, né? Só que ele inflamou muito o olho. Ó, pra vocês verem. Né? Só que ele não tá... Ele tá se alimentando. Porque a gente sabe que isso daqui, gente, dá uma febre, né? Então, no caso, pode tá colocando até de pirona na água pra eles poderem tomar pra ajudar a cortar a febre, né? Ó. Isso aqui tudo tava cheio, né? Então, caiu. Então, se eu tô passando isso pra vocês, é porque foi bom. Foi eficaz a minha criação. A cinza do fogão a lenha, né? Se vocês me perguntarem, Marlene, pode ser cinza de churrasqueira? Gente, eu não sei. Tá bom? Não sei se vai ser a mesma coisa, tá? Então, a cinza, um pouquinho de água e o limão cravo, ou limão rosa, ou, né? Tem gente que fala, ó, limão cavalo, né? Então, eu tô passando. Eu acredito, gente, que mesmo estando dessa situação, ele vai sarar. Eu vou ver se depois eu mostro isso pra vocês, se realmente eles sararam ou não. Mas eu acredito que vai sarar porque ele tava bem mais ruim. Ó. Ele já amanheceu, esse daqui, ó, com o olho aberto. Todos os dias eu tinha que abrir o olho dele. Então, acho que é uns três ou quatro que tava assim. Ele se alimentou hoje já. Para, peraí. Ele se alimentou. Ele tá com o alimento no papo, tá? Ele se alimentou. O papinho dele tá... Não tem bastante, mas tem. Tá? Ele se alimentou hoje já. Tá com o papinho aqui, ó. A gente vê os grãozinhos de... A gente percebe os grãozinhos de quirela. Então, eu vou fazer a pastinha aqui, gente. E vou passar pra vocês verem. É claro que que queima. Então, eu acho que é por isso que consegue soltar, né, a figueirinha. Porque ela queima. Então, não ela queimar faz com que ela seca. Então, faz com que ela caia rápido, tá? Então, eu tô passando isso aí pra vocês, gente. É uma informação, né, de remédio caseiro. Que pra mim foi maravilhoso, tá? Aqui na minha criação. Dentro de poucos dias ela vai caindo. Né, eu sei que esse daqui que tá nessa situação aqui, ele vai demorar mais, tá? Mas ele tava mais ruim ontem. De ontem pra hoje ele já melhorou bem, tá? E hoje ele já não amanheceu com o olho colado, ó. Aquele outro que eu mostrei pra vocês também. Ontem tinha amanhecido com o olho colado. Hoje já não amanheceu, né? Então, eu vou tá fazendo a pastinha aqui. Eu vou passar. Tem outro que tá com o olho igual esse daqui. Mas tá enxergando de um lado também. Eu vou fazer a pastinha aqui pra vocês verem como que fica. Aqui, gente, é só cortar o limão, né? Espremer. E a gente pode tá fazendo isso, pessoal. E colocando no bebedouro deles, tá? Pode tá fazendo isso e colocando no bebedouro deles. Aqui eu vou espremer ele todo. Ele não tem muito caldo, não. Tá? Eu tô colocando na água deles também. Né? Porque teve alguns que pegou bem fraquinho, né? Eu vou dar uma mostrada, né? No restante aí. Embora que eles estão bem espalhados. Mas aí alguns pegou bem fraquinho e já praticamente tá caindo. Nossa, eu coloquei muita água aqui. Aqui tem mais cinza aqui que eu já trouxe pra poder colocar na... Pra poder colocar nos coxos deles, né? Na água deles, né? Nos bebedouro deles. Eu uso coxo de pneu também, gente. Tem gente que ignora isso daí. Mas eu uso. Porque os bebedouros... Eles pulam em cima e derrubam no chão, né? Vira eles e derrama a água. E se a gente pendurar esses bebedouros de plástico. Eles... Eles quebram, né? A argolinha lá pelo peso. Eles não aguentam. Né? Então eu coloco. E como eles ficam soltos, né? Tem que ter várias... Várias... Vários recipientes com água, né? Então eu coloco naqueles coxos de pneu também. Sempre usei. Pra mim dá muito certo, tá? Então eu fiz aqui a pastinha, né? Agora eu vou pegar lá o franguinho de novo, né? Pra poder mostrar pra vocês passando. Aqui, gente. Ele não gosta. Porque a hora que a gente passa, com certeza o limão queima, né? Mas é muito eficaz. Então a gente não pode ter dó. Né? A gente tem que cuidar. Tá? Então eu vou passando aqui devagarzinho. Ui, 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 ui. É assim mesmo, tá? Toda vez que eu vou passar, eles acham ruim. Mas a gente vai passando devagar. Aqui na barbelinha. Para, 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 para. Né? Ó, tem alguns aqui na cabecinha também. Ainda bem, gente, que não pegou toda a criação. Nossa, se tivesse pegado toda a criação, meu Deus. Eu não sei porque que deu forte, né? Em alguns deu bem forte. Então a gente pondo na água, né? Ajuda bastante. É que queima, tá, gente? Conforme queima... Aí deixa eu limpar o olho. Não, no olho não vai. Pronto. Conforme queima, é... Aí eles ficam bravos, né? Mas, gente, é muito bom. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Acabar de mostrar, né? Esse daqui. Tem um outro também que está com o olho assim. Eu vou lá pegar para mostrar para vocês. Aí, ó, para vocês verem. Dá dó, gente, da gente fazer isso. Só que, olha, é muito bom. Daqui um pouco ele vai limpar. Ele limpa bastante. Aqui, gente, esse outro também. Tá? Aqui já tem as cicatrizes que sarou. Tá? Ele também estava amanhecendo com o olhinho colado. E já não amanheceu mais hoje, ó. Mas o outro lado também está dessa forma, gente. A gente sabe que isso aqui infeccionou. Se sarar, é perigoso até ele ficar cego. A gente sabe disso, né? Mas, olha, gente. Aí, ó. Tá aqui. Os negócios da cinza aqui, ó. Tá? Foi ótimo. Foi ótimo mesmo, pessoal. Então, o único problema é esse aqui, né? Mas eu acredito que daqui uns dois, três dias ele já vai estar todo sarado, tá? Ele está se alimentando. Calma. Então, gente. A gente colocar na água. Quando a gente perceber que tiver... Quando a gente perceber que tiver acontecendo, né? Isso aí na criação. Querendo pegar. A gente colocando na água. Fazendo esse processo aí com a cinza. Pode colocar vários dias. Né? É coisa natural. Então, eu acho que... Acredito que vai ajudar bastante. Deixa eu limpar o olho dele aqui. Opa. Peraí. Aí. É. Isso aqui queima, né? Então... Né? Mas é isso daí. Só mostrando aqui pra vocês, tá? E fazendo, né? O processo aqui pra vocês ver como que é. Tá? E... Dando uma dica aí que pra mim foi muito bom, gente. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui a mistura, tá, gente? Da cinza com a água. Aqui tem quase que um litro de cinza. E vou colocar os limão. Vou colocar os limão aí. E vou colocar na água pra eles, tá? Mas eu não vou mostrar isso aí pra vocês, não. Porque eu acho que não tem necessidade, tá? Já lavei os... Os bebedouros. Mas ainda não coloquei água, tá? O restante dos frangos estão tudo saudável. Tá? Estão muito bem. Alguns pegou bem fraquinho, né? Essa figueira, como eu falei pra vocês. Mas já sarou. Praticamente já sarou devido eu ter cuidado aí, né? Estão todos bem. Aí, ó. Estão tudo bem coradinho, bem bonito. Ok? Então é isso daí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês, tá? E depois eu mostro aí como que tá toda a criação novamente. Estão tudo espalhado aqui, gente. Tá? Só aqui dentro e nas baias, temos aí em torno de quase 200 frangos. Frangos, pintinhos. Ok? Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.